Foram três dias de discussões e debates durante a 4ª Conferência Estadual de Cultura, com seis eixos temáticos que levantaram pautas como os marcos legais e sistema nacional de cultura, democratização do acesso à cultura, identidade, patrimônio e memória, entre outros. A Conferência Nacional de Cultura vai acontecer em março, então é uma convocatória do presidente Lula e da ministra Margarete de chamar a sociedade para participar na construção da política nacional de cultura do país. Então a Secretaria de Estado atendeu o nosso chamado, junto com a sociedade civil, o poder público, as prefeituras, mandaram seus gestores para a gente discutir e sair propostas para enviar para a Conferência Nacional em março. Segundo o gestor Marcos Ronilson, esta conferência era algo muito esperado para os fazedores de cultura do Estado. A Conferência é esse momento tão esperado por todos nós que fazemos cultura nesse Estado, seja na área da gestão pública da cultura, seja os fazedores de cultura do Maranhão. Nós estamos há 10 anos sem conferência, retomando agora todo um processo de construção coletiva da cultura. Nós precisamos nos unir, é um momento de união onde todos estão unidos em prol da cultura. Para os participantes, o saldo foi positivo, pois não há nada mais importante do que estar debatendo a cultura do Estado de forma democrática. Até o momento, se tem um bom indicativo, se tem um bom saldo de um trabalho que, embora com desafios, com dificuldades, mas nós estamos conseguindo, de certa forma, vencer esse desafio. E está dando certo, logicamente que haverá onde acontecer ainda, nessa atividade que faltam alguns embates e também debates, mas acreditamos que esse Maranhão Cultural, que hoje está reunido aqui na UFBA para agregar esses valores em uma conferência estadual, que é a quarta, possa trazer bons resultados. Música